Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Vamos para a revisão de química orgânica, a parte aqui de nomenclatura de hidrocarbonetos. A gente tem aqui hidrocarbonetos de cadeia aberta, cadeia aberta normal, que é o caso da letra A. Cadeia normal porque ela não vai ter ramificação, é uma cadeia aqui que apresenta cinco átomos de carbono, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. A gente sabe que o prefixo na nomenclatura para cinco átomos de carbono é o prefixo pente. Quando a ligação entre átomos de carbono é do tipo simples, que é o caso aqui, a gente usa um infixo an. E como é um hidrocarboneto, o nome fica pentano. Aqui é a regrinha para a nomenclatura de cadeias normais. No caso da letra B, eu já tenho uma cadeia ramificada. Cadeia ramificada, você pode lembrar da questão da regra, se tiver carbonos terciários, que é o caso aqui, carbono terciário, ou carbonos quaternários, vai ser uma cadeia ramificada. Ou apresentar mais de duas extremidades. A gente pode dizer que é a cadeia ramificada. No caso da cadeia ramificada, você tem que verificar qual é a sequência que apresenta maior número de átomos de carbono. Que, no caso aqui, é essa cadeia que eu estou circulando aqui, estou cobrindo. Então, essa sequência aqui é a cadeia que tem maior, é a sequência da cadeia que apresenta maior átomo de carbono. Esses dois átomos que sobraram são radicais. No caso aqui, é o radical metil. E esse outro aqui também é o metil. Metil e metil. A cadeia principal, que apresenta maior sequência de átomos de carbono, você tem que enumerar. Observando o radical que está mais próximo da extremidade. Então, aqui é o carbono 1. Esse daqui é o carbono 2. Esse aqui é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Então, a gente vai dizer que o nome desse hidrocarboneto de cadeia ramificada é o 2,3-dimetil-butano. Que é a regrinha para a cadeia ramificada. Essa outra cadeia também é ramificada. A sequência que apresenta maior número de carbonos, a maior cadeia, a cadeia principal, é essa daqui. Aqui vai ser o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5 e 6. Esse aqui é o radical metil, metil, metil. Então, vai ser o trimetil, né? 2,3 e 3, trimetil. A cadeia principal tem 6 átomos de carbono, então é o hexano. 2, 3, 3, trimetil-hexano. E a letra D, também eu tenho a cadeia ramificada. Essa aqui é a ramificação, esses são os radicais. Carbono 3 e carbono 4, dimetil-hexano. Por que carbono 3? Por que 4? Porque esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5 e esse é o 6. E esses dois são radicais. Bem, essa aí foi a primeira questão. A gente vai observar agora a segunda questão, uma questão que foi cobrada. Não é tão usual, né? Esse tipo de questão não é tão cobrada ultimamente, não vai ser cobrada ultimamente em vestibulares, nem em ENEM. Mas é bom você saber a questão das regras, né? De nomenclatura, saber que existe. Essa cadeia aqui, ele quer saber o nome oficial. Então, a gente vai observar que a cadeia principal é a que tem maior sequência de átomos de carbono. Você vai observar de uma extremidade até outra, daqui até aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono. 9 não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10. 10 átomos de carbono. Quem apresenta 10 átomos de carbono é o decano. Então, a gente observa na nomenclatura que já pode eliminar a letra A, a letra C e a letra E. A gente fica entre a letra B e a letra D. É só com esse detalhe aqui. No carbono 4, tem o etil, que é esse aqui. Esse aqui é o etil. Esse daqui também está no carbono 4, ele é o metil. E tem um aqui no carbono 5, que também é o metil. Então, a nomenclatura desse composto aqui é o 4,5 de metil. Depois, 4, etil. E no finalzinho você coloca a decano. Então, a resposta aqui, o gabarito, é a letra B. A questão aí que foi cobrada no vestibular. Essas questões sobre nomenclatura não são mais... Não vem caindo em provas de Enem, de vestibular, mas é bom você saber que existe essa regra. E, para finalizar, uma questão também de nomenclatura, só que dessa vez ele quer saber qual é a fórmula molecular. Você vai ter que contar qual é a quantidade de carbonos e hidrogênios. O nome do composto é nona, são nove, né? Nona, são nove. Então, você já elimina a letra A, letra B, fica somente com a letra C, D e E. Nona, 3,5 de eno. É um alca de eno. Então, você vai escrever aqui nove átomos de carbono. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai fazer as ligações, né? Ligação simples inicialmente e depois vai acrescentar as duplas. Por que duplas? Porque é um dieno. Dieno significa dizer que tem duas duplas. Onde é que você vai colocar essas duas duplas? Vai colocar na posição três. Se eu posso contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vou dizer que aqui seja a um, aqui a dois, aqui a três. Então, eu vou colocar uma dupla aqui e também vou colocar uma dupla no cinco, né? Quatro, cinco, pronto. Coloquei uma dupla no três e no cinco. E agora você vai adicionar os hidrogênios. O carbono é tetravalente, então ele tem que fazer quatro ligações. Você vai completar as quatro ligações com o hidrogênio. Então, aqui você colocou três átomos de hidrogênio. Aqui você vai colocar dois. Aqui você vai colocar dois. Aqui você só vai colocar um. Aqui também só vai colocar um. Aqui coloca um. Aqui coloca só um. Aqui pode colocar dois. E aqui vai colocar três átomos de carbono. Pronto. Você sabe que são nove átomos de hidrogênio, no caso, né? Estou falando carbono, mas é hidrogênio. E aqui você vai contar quantos hidrogênios você colocou, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. C9, H16. Gabarito letra D. A outra forma de você lembrar, de encontrar essa resposta, é a fórmula geral dos alcadienos, né? Que é igual, que é semelhante a de um alcino. É CnH2n menos dois. Quer dizer que a quantidade de hidrogênios é o dobro menos dois. Ou seja, se tem nove carbonos, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbonos, dezoito menos dois, dezesseis. Essa é a forma geral, ok? Bem, essa foi a dica de hoje, a questão da nomenclatura. E apesar de não ser tão cobrada em provas e vestibulares, é interessante você relembrar e estudar, ok? É isso e até a próxima. Valeu!